Olá, irmãos e irmãs, quinta-feira, 3 de dezembro, quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje a Igreja celebra a memória do grande São Francisco Xavier, um santo espanhol do século XVI, morreu no ano 1552, com 46 anos de idade, um dos maiores missionários da história da Igreja. Na internet tem muita coisa boa sobre ele no YouTube, é uma história que vale muito a pena você conhecer. O ofício das leituras de hoje, de São Francisco Xavier, está belíssimo também, está aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? É só você entrar aqui, clica na foto do padre, vasculha aí nas playlists e você vai achar o ofício das leituras. Também lá no ofício das leituras, nós temos uma playlist do terço, hoje é quinta-feira, é dia da gente rezar os terços, os mistérios luminosos, a gente pode rezar junto, procure lá, sempre com o versículo bíblico antes, que nos ajuda a meditar. Muita gente tem gostado e tem ajudado muitas pessoas, coloca aí para você rezar junto, encaminha para alguém também, tá certo? E quem nos acompanha no YouTube, se já puder deixar o seu like, o seu joinha, porque assim o canal fica relevante para o YouTube e o YouTube mostra a gente na tela lateral aí para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Vamos refletir o evangelho de hoje? Está lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e depois os versículos de 24 a 27. Diz assim, Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala do nosso blá blá blá, né? Às vezes é muito blá 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 e pouca atitude, pouca obediência, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Portanto, não se vai para o céu só com o converseiro, né? Não vai para o céu só com aquilo que a gente fica falando. E também a nossa vida nessa terra não fica de pé se a gente ficar só falando. A fé precisa ser atuada, precisa ser praticada. Nós vamos praticar a fé. Porque de nada adianta Senhor, Senhor e não fazer a vontade do Pai que está nos céus. E veja, nós somos capazes de conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. Veja, do Pai que está no céu. O Pai é aquele que fala. O Pai é aquele que educa. O Pai é aquele que dá o norte à direção. O Pai é aquele que dá o comando. O Pai é aquele que dá o limite. A palavra do Pai. Mas a gente vai conhecendo essa palavra, então, no dia a dia da vida, através da Sagrada Escritura e da doutrina da igreja. Por isso, a vida cristã, no seu equilíbrio, precisa ter oração, precisa ter contemplação, precisa ter obras de caridade, né? Precisa ter os momentos de espiritualidade, precisa ter a Santa Missa. Mas a vida cristã precisa desse momento da palavra de Deus, esse momento catequético. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se conhece pela palavra e pela doutrina da igreja. Por isso, esse nosso momento tem feito bem a tantas pessoas. Olha, eu fico, assim, muito honrado, muito feliz. Graças a Deus, todos os dias a gente recebe mensagens, pessoas que tiram foto das suas bíblias ou de quem usa esses subsídios litúrgicos, né? Esses livrinhos de liturgia diária, grifando as coisas, comprando caderno, fazendo anotação diária. Sim, a fé precisa ser estudada. Nós precisamos conhecer o que Jesus fala sobre as coisas. Nós precisamos ter dentro da nossa inteligência e dentro do nosso coração, algum referencial bíblico, espiritual, católico, para os assuntos da vida, para aquilo que vai nos acontecer no dia de hoje. Senão a gente fica perdido. E fica, às vezes, repetindo, Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai por desobediência, por pecado, mas, às vezes, por pura ignorância mesmo. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E eu vejo, meus irmãos, recebo aqui tantos testemunhos de verdade mesmo, de pessoas dizendo, Padre, eu estou aprendendo a viver e olha que eu sempre fui de igreja. Eu te entendo, meu filho. Eu te entendo, minha filha. Muitos de nós crescemos tendo devoções. E elas são muito importantes. Aqui no nosso canal, mesmo, vez em quando, a gente tem uma novena, né? Alguma coisa vai acontecer por aqui no sentido devocional de oração. Está tudo certo e necessário. Mas, quantas pessoas passam a vida tendo devoções, tendo fé de que Deus tudo pode, de que Deus tem poder para todas as coisas, mas nunca evoluem e são perdidas e não sabem viver direito. Porque não conhecem a vontade do Pai, porque nunca leu o Evangelho inteiro. Porque nunca leu a carta dos apóstolos, porque nunca rezou com os salmos. Nós necessitamos da palavra, minha gente. Quero convidar você, se esse canal que tem feito bem para você, se esse espaço tem feito bem para você, passe para mais pessoas e também para os que são de igreja. Porque muitas pessoas passam a vida dizendo Senhor, Senhor, mas sem fazer a vontade do Pai, às vezes por ignorância, por falta de catequese mesmo. Outros tantos porque ficam apostando erradamente na misericórdia de Deus e nos efeitos do perdão. Quantas vezes eu não escuto, ai, Padre, Deus vai me perdoar, né? É, Deus vai te perdoar, mas Ele não pode te abençoar. Entende isso? Quando você diz não a Deus, sei lá, tem missa, você não foi. Ai, que eu estou tão cansado, trabalhei a semana inteira, Deus vai me perdoar, né, Padre? Tá, Deus vai te perdoar, Ele só não pode derramar em você a bênção que estava lá na missa. Entende isso? Então, a gente não pode ficar apostando na nossa ignorância e muito menos na misericórdia de Deus. É preciso pôr em prática, em movimento, a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus diz, por quê? Porque quem ouve as minhas palavras e põe em prática, ah, esse sim, é o homem prudente, está construindo a vida, a casa, sobre a rocha, sobre aquilo que aguenta o tranco da vida, chuva, enchente, vento e tempestade, que vai acontecer na vida de todo mundo. É aqui que está, a grande diferença da fé não é mudar as nuvens em cima de mim, não é fazer chuva virar sol, a grande diferença da fé é fazer o meu alicerce aguentar a vida, como ela é. E, às vezes, a gente percebe isso na nossa vida. Você não tem a impressão que, às vezes, a vida de quem reza e a vida de quem não reza é muito parecida? E é. Diferentes são as consequências. Diferentes são os frutos do ter fé. Porque toca lá nos nossos alicerces e essa rocha sobre a qual a gente constrói a vida é a fé, é a nossa espiritualidade, é Cristo. Cristo é a rocha. E vejam, meus irmãos, furar a rocha, cavar na rocha e construir casa na rocha não é da noite para o dia. Fé não se improvisa. Você precisa dela todos os dias. Todo dia a gente vai furando um pouco nessa rocha, suando a camisa ali, para sermos uma pessoa que aguenta e sobrevive às intempéries da vida. Por outro lado, quem fica no Senhor, Senhor, mas não põe em prática, porque tem preguiça, porque nem conhece a ignorante, porque está apostando que Deus vai perdoar, vai ser como a pessoa que, depois de construir tudo, vai ver cair. E você sabe, meu irmão, que o maligno, o diabo e as pessoas más, muitas vezes eles não têm pressa de derrubar a tua casinha, não. Lembra da história do lobo mau, dos três porquinhos? O que o lobo mau faz? Quando vê o porquinho preguiçoso querendo construir a casa de palha. Ele deixa construir, ele deixa amarrar a palha, ele deixa alisar certinho, ele deixa você fazer a casinha. Ih, ele tem. O prazer do diabo, minha gente, não é atrapalhar a gente construir. O prazer do diabo é derrubar o que a gente fez. É por isso que tem gente aí construindo na areia, na futilidade, na vaidade, naquelas coisas que, pelo amor de Deus, quem é que não está vendo que isso vai dar errado, que esse casamento não vai funcionar, que esse namoro vai te atrapalhar, que essa amizade não é boa? Quem é que não está vendo que esses comportamentos, que esse distanciamento de Deus, não vai... Só a pessoa, né, que não vê. O lobo mau, o diabo também vê. Mas ele não vai te avisar. Ele vai deixar você construir a tua casa, fazer tudo do jeito que você sempre sonhou. E na hora de desfrutar, o que o lobo mau faz? Sopra e leva tudo embora. E aí fica o grande prejuízo da vida, né, minha gente? Que é o tempo perdido. Esse é o problema. Tempo é a única coisa que não volta atrás. Olha só, Jesus não está dizendo que é impossível construir sobre a areia. Não, dá para construir. Quer pegar atalho? Quer ir por caminhos mais curtos? Quer ficar nessa lenga do... Lenga, lenga do... Ah, eu sei que é pecado, mas Deus é perdoado. Hoje em dia, quer ficar aí? Fica. Dá para ficar aí? Dá. Mas uma hora tudo isso cai. É preciso pôr a fé em prática. Que é a primeira leitura que a gente vai ouvir hoje. Isaías 26, do 1 ao 6. Está dizendo que portas vão se abrir. Que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. Para esses, tu lhe conservarás a paz. Olha só, a gente não quer ter paz nas tempestades da vida? Sim, e como é que a gente vai conseguir ter paz e sobreviver aos grandes temporais da vida, sendo um povo justo, cumpridor da palavra, e firme nos propósitos. A gente, às vezes, não é muito justo, não é verdade? A gente não é muito cumpridor da palavra e firmeza nos propósitos, então, nenhum. Firmeza nenhuma. E a gente quer ter paz? Não tem jeito. A paz é fruto da justiça, do cumprimento da palavra e da firmeza nos propósitos. Quem fica me dizendo, Senhor, Senhor, mas não conhece a vontade do Pai e não a põe em prática, não entra no reino dos céus não colhe da paz que Cristo veio trazer. Portanto, hoje, peçamos a graça, irmãos e irmãs, de cavar na rocha, de andarmos com Deus e do jeito de Deus. Ah, mas é mais difícil, Padre. É mais difícil, mas é mais seguro. Faça aí suas contas, eu faço as minhas, eu sei que você já sabe o que vale a pena escolher. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto